Já estamos em Guaratuba. Ali já é o mar. Será que dá para a gente ver o mar aí? Vamos dar uma olhada aí, né? Vamos ver se dá. Na outra lá dava. Vamos tentar na próxima. Deu ruim. Calma. O cidadão que está acabando com a roda. Tá bom. Vamos ver se aqui dá. Não dá mesmo. Vamos ver se aqui vai dar para ver pelo menos um pouquinho. Olha lá. Aí, ó. Viu aí? Ninguém. Vazio. Super vazio. Nem para ter um camping aí, hein? Vamos lá para a balsa, né? Vou dar uma parada aqui para abastecer. 4.410 quilômetros. Ei, tudo bem? Estou no centro aqui de Guaratuba. Procurando um lugar para pernoitar, mas eu acho que eu vou atravessar. Eu vi aqui pousada a partir de 60 reais. Aí eu nem sei se vale a pena pegar camping, né? Vamos ver. Olha lá, ó. Guaratuba. Aí sim, hein? Aqui é o Fair Boat de Guaratuba. Aí vai fazer a travessia para Matinhos. Onde é a bilheteria aqui que eu não sei? Acá. Olá, tudo bem? Passa débito, por favor. Tá bom, obrigado. Tá bom, obrigado. Bora atravessar Guaratuba. Aonde eu vou agora, hein? Para quem não sabe, Fair Boat é uma balsa. E existe desde 1960 essa travessia de Guaratuba a Matinhos. É bem divertido. Vale a pena o rolê. E com o tempo aberto, é a coisa mais linda. E o trajeto demora cerca de 10, 15 minutos. Não passa disso. Agora, estamos atravessando aqui. Usando o Fair Boat de Guaratuba, né? Olha a travessia de Guaratuba para Matinhos. E olha que legal, cara. O tempo está para chuva, né? Visual bem interessante, hein? Imagina no solão. A gente saiu dali, olha. E agora vai atravessar. Muito legal. A motoca está ali. A joinela. De tudo certo. Vamos ver o que tem para esse lado. Vamos olhar meus trem todos na moto, hein? Bem legal. Não sei o que tem ali. O prédio. Sensacional. Travessia de Fair Boat. De Guaratuba. A Matinhos. Aqui é Caio Baia. E aí a gente vai andar mais um pouquinho aí. Bora. Bora que agora eu quero descansar. Tomar uma cerveja e fechar o dia. Produtivíssimo, inclusive. Beijo. BRO autant kilo. Tal опpatiza o dia. Tchau. 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 Beleza! Feito! Bom dia, senhores e senhoras! Estamos saindo aqui, ó, da pousada Maria Brava, aqui em Matinhos e agora vamos fazer a Serra da Graciosa, então em tese será um trajeto tranquilo. Vamos de boa, subi a Serra da Graciosa de boa. Se esse tempo que tá aqui estiver lá na Serra da Graciosa, o piso lá, ele é bem escorregadio, então tem que ir bem de boa lá. Espero que o tempo melhore, eu nem olhei a previsão do tempo pra agora. Olha que visual bonito ali, hein? Passando aqui pro Matinhos, gostei da cidade, por mais que eu explorei muito pouco, né? Fiquei no hotel ontem à noite, bem cansado. Tô ouvindo um barulho aqui, uma vibração. Ah, isso aqui, ó. É o farol de milha. Se esse farol de milha aqui não presta, né? Você já viu, né? As marcas lero-lero. Olha aquele visual ali, ó. Aquelas montanhas ali. Aí, ó. Bem bonito. Tô aqui na rodovia PR508. São quase 8 horas da manhã. 7 e 44 pra ser exato. 21 graus. O tempo parece que não vai abrir, mas também não tá com cara de quem vai ficar fechado, né? Não tá chovendo, isso é bom. Choveu a noite toda. A Serra da Graciosa tá 60 quilômetros daqui. Olha que visual bonito, cara. Essas montanhas aí, ó. Sensacional, hein? Espero que esteja tudo bem com o condutor aí. É, pelo visto, vamos pegar uma chuvinha aí, hein? Não queria subir a Graciosa com chuva, mas é o que tem pra hoje, né? Tive que colocar a capa de chuva. Previsão é de ficar, sim, boa parte do trajeto. Hora chove, hora não chove. Mas só essa água da estrada aí já vai molhar. Então, pra evitar de molhar a roupa, né? Vamos pôr a capa de chuva. É pra isso que ela serve. Vamos embora. Coloquei a capa de chuva. E não cai uma gota. Se eu tirar a capa de chuva, molha tudo. Chove. Vamos virar aqui, ó. Sentido Moretes. Aqui, a gente vai, por esse caminho, né? A gente vai subir a Serra da Graciosa. Aqui é a rodovia Deputado Miguel Bufara. Acho que é isto. Eu nunca passei por aqui de moto, né? Então, nem de carro. Então é desbravando, desconhecido mesmo. Caiu um pouco mais a temperatura, 20 graus. Sensação térmica de mais frio, né? Vamos embora. Chegamos em Moretes. Moretes, que é considerado o coração da Transamazônica. Não me pergunte por quê. Não pesquisei, não fiz o dever de casa. Mas deve ser por conta da sua localização, né? Deixa eu limpar a câmera aqui, pra vocês verem melhor. Aqui tem um barriado, meus amigos. Uma comida típica, que vai pinhão. Meu, que delícia. Uma maravilha. Hoje não vai dar tempo pra gente comer. Porque é 8 horas da manhã, né? 8 e meia da manhã. Então eu vou passar. Mas quando você vir aqui, procura o barriado. Uma delícia. Vamos indo, vamos indo ali, ó. Bem-vindo a Moretes. Aê. Olha lá. Ih, o trem. Passando o trem bem ali, ó. Vamos esperar ele passar, né? 22 quilômetros. Quer dizer, 19 quilômetros pra Serra da Graciosa. E vamos fazer ela molhada. E ela é toda de paralele... Parale... Paralelepípedo. Acho que é isso, né? Então ali a tensão vai ser redobrada. Mas vamos, né? É o desafio da expedição. É o desafio da trip. A Praça de Moretes aqui é uma das praças. Ali é a Prefeitura Municipal de Moretes. Aí são os cachorros de Moretes. Até os cachorros aqui são bonitos. Ó. Ó. Au, au, au. Olha. Bonito, né? Essa aqui, ó. É a praça principal de Moretes. Se eu não estou enganado. Nela tem... Acho que desaga um rio aí. Eu passo um rio do lado. Não sei se é essa. Deixa eu ver se é essa. Ah, não. Não é essa, não. Não sei se a gente vai passar por lá nesse trajeto. Mas passa um rio assim. Muito legal. Ó. O trem estava passando aqui, né? Vamos lá. Segui em diante. Aí, ó. Ela mesmo. Só que acho que é lá na frente. O rio passa em paralelo aqui, ó. Riacho, né? Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Limpinha a água, hein? Que é esse. Ó. Bonito, hein? Eita, lelê. Aí, ó. Muito legal. Vambora. Olha esse aqui. Que bonito, hein? Olha isso. Eita. Imagina isso aqui no calor, hein? Sensacional. Bonito, hein? É, ó. Fala, galera. Beleza? Tô aqui. Tomando meu cafezinho. Comendo pastel. E com meu amigo. Um caramelo. Aqui, ó. Nem diria que ia fazer amizade com caramelo, hein? Mas eu sei o que que é. Nada que um pastelzinho resolva. Moto tá ali. O tempo não tá muito favorável. Pra subir a graciosa agora, tem que ficar bastante atento. É de paralelepípedo, né? Então, escorrega bem. E o negócio é ficar esperto. Vou continuar aqui com meu amigo caramelo. Espero que ele não corra atrás de mim. E é isso aí. Bora acompanhar essa tripe aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto